Bom, nesse problema, a gente tem duas informações. Uma piscina cujas paredes são retangulares, ele te dá todas revestidas de azulejos quadrados, então a gente vai tomar como unidade diária cada azulejo, ele te dá o total de azulejos utilizados nas quatro laterais dessa piscina, que corresponde a 1024, e te dá quantos azulejos foram utilizados no fundo, que é 231 azulejos. Então, eu pensei primeiro em desmontar, separar, observar cada caso aqui desses retângulos que eu tenho na composição dessa piscina. As quatro laterais, eu teria esses quatro retângulos nas laterais, e o retângulo aqui na minha base, no fundo dessa piscina. O problema é saber qual é a altura, a profundidade dessa piscina, utilizando como unidade de medida cada azulejo, a área, cada azulejo quadrado que foi usado para revesti-lo. Bom, vamos para a informação 1. Vou tirar aqui a primeira informação que eu tenho, uma das informações, que o total de azulejos utilizado nas quatro paredes laterais é 1024. Então, eu sei, observando, eu sabendo que isso aqui é um retângulo, eu sei que o total utilizado nessa região 1 é igual ao total utilizado na região 2, o total utilizado nessa região 3 é igual ao total de azulejos utilizado nessa região 4. Então, aqui, daqui, eu tenho que essa área lateral seria o quê? A área desse retângulo 1, AH. Como o retângulo 1 é igual ao retângulo 3, ao retângulo 2, eu posso dizer que seria 2AH, certo? Mais a área do retângulo 3 e do retângulo 4, que são iguais. A área do 3, BH, 4 também, Então, eu posso escrever 2BH igual a 1.024, certo? Dividindo aqui por 2, eu ainda posso escrever que AH mais BH igual a 512. E aí, eu teria que AH mais BH, colocando o H como fator comum, vezes H igual a 512. O que eu tenho dessa relação? 512 é o produto de dois fatores, onde um deles é A mais B, seria a soma do comprimento e da largura, e o outro seria essa altura, que seria a profundidade. Se o produto é 512, eu garanto que A mais B e H são divisores de 512. Tá, vou guardar essa informação e vou utilizar a segunda. Uma outra informação me diz que o total de azulejos utilizado no fundo foi 231. Então, eu vou escrever aqui A vezes B igual a 231. Agora, eu vou pensar eu aqui, eu sei que o produto da soma do comprimento e da largura pela altura da 512, eu tenho que o produto do comprimento pela largura é 231. 231, se nós se fôssemos fatorar, eu posso escrever como por 3, daria 77, por 7, 11, por 11, 1. eu posso escrever como 3 vezes 7, vezes 11. Então, eu posso escrever 231 como 3 vezes 7, vezes 11. Por que eu estou escrevendo isso? Porque eu vou trabalhar as possibilidades de pares que eu posso ter para A e B de modo que o resultado dê 231. Vamos considerar para facilitar que o A e o B aqui não vão alterar muita coisa, eu vou considerar para essa piscina que o A é maior que o B, que o comprimento é maior que a largura. Porque não vai alterar o comprimento e a largura no resultado da onde eu quero chegar que é a altura da minha piscina. Então, eu vou trabalhar para facilitar ou ter menos possibilidades aqui na hora da composição, eu vou considerar A maior que B. Então, vamos lá. Quais são os pares que eu posso formar para A e B aqui? Eu posso formar 21 e 11 ou 11 e 21, mas como eu considerei A maior que B, basta essa opção. Eu posso ter 377, 77,3 é uma outra possibilidade, cujo produto dá 231. Eu posso ter 231 em 1. Mas por que eu fiz isso? porque eu tenho essa informação aqui, que A mais B é um divisor de 512. Então, se eu tenho essas possibilidades para A e B, o que eu vou fazer? Eu vou encontrar quanto daria essas somas aqui. 21 mais 11 32. 77 mais 3 é 80. 33 mais 7 é 40. E 231 mais 1 é 232. são as possibilidades que eu tenho para a soma de A e B com esses valores que eu tenho aqui. Só que eu coloquei ali que A mais B é um divisor de 512. E o único número aqui que é divisor de 512 é o 32. Porque 512 é uma potência de 2, 2 elevado a 9. 2 elevado a 9. Então, a única potência de 2 seria o 32. Então, como é que eu faria aqui? Substituindo ali. Vou chamar aqui de 1. Vou substituir. Deixa eu guardar isso aqui. Agora eu vou substituir isso aqui em 1. Eu tenho que A mais B vezes H é 512. O único divisor de 512 é o 32. Então, A mais B é 32 vezes H é 512. H é 16. no caso, opção B. Uma outra maneira de a gente já ter saído daqui, se eu fosse analisar as opções, as alternativas que eu tinha na prova, que essa maneira é mais rica porque faz a gente pensar nas possibilidades de A e B de todas as dimensões, uma outra maneira da gente utilizando as opções seria a partir daqui. Dois fatores cujo produto é 512, com certeza eles são potências de 2. que é 512, 2 elevado à nona. E dentro das opções, a única potência de 2 que a gente tinha era o 16. 2 elevado à quarta. E a soma deles, 2 elevado à quinta. 2 elevado à quinta.